A MOV, 5ª Mostra de Ofertas Vocacionais e de Emprego, está de regresso à Figueira da Foz. Esta edição da MOV parte do Pelouro da Juventude e também tem uma ligação com o Pelouro da Educação. A presença das escolas é absolutamente fundamental. Esta edição tem algumas inovações em relação às anteriores, nomeadamente o próprio espaço, dessa forma como ele foi formado e mais participação. Isso para nós é fundamental. Podemos visitar isto e perceber que os agrupamentos das escolas e a escola não agrupada das escolas da Figueira da Foz se empenharam muito e esta mostra, esta diversidade é muito importante para que os alunos tenham hipótese de escolha, para que escolham as suas profissões e para que escolham o seu trajeto académico. O objetivo é dar a conhecer um bocadinho melhor a empresa Helenos, muito embora já estejamos no mercado há quase 28 anos, e aliciar, quem sabe, os jovens para trabalhar connosco. Tendo em conta a diversidade de atividade que a empresa Helenos tem, eu diria que tem uma vasta oferta, efetivamente. A MOV é uma mostra de ofertas vocacionais e de emprego, ou seja, nós tentamos fazer com que a oferta formativa do Conselho e não só, seja a oferta formativa, nível académico e também a oferta de empregos com as empresas que temos aqui representadas, quer no âmbito de Conselho e quer do âmbito extra-conselho, portanto todos são bem-vindos, todas as que queiram participar e vir aqui e expor as suas ofertas. Nós temos institutos, entre empresas e institutos, cerca de 40, 45, julgo eu. Temos desde o Instituto Politécnico de Bragança, até a Universidade de Lisboa. Portanto temos uma representação já territorial bastante alargada, o que mostra quanto a nós que é uma feira que já começa a ter alguma dimensão. A Microplásticos está presente na MOV pelo segundo ano consecutivo. O objetivo desta participação é dar a conhecer a empresa aqui à Juventude da Figueira, na perspectiva de os ajudar a conhecer o que é que nós fazemos e a selecionar o tipo de carreira futura profissional na perspectiva de também nós podermos no futuro enquadrá-los nos nossos quadros de pessoal.